Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Jr. E carimbado, conforme eu lhe soltei aí no vídeo de desempenho, no vídeo de análise do iOS 17.4 beta número 3, eu falei que mais tarde, agora à tarde, a Apple ia liberar o iOS 17.4 beta número 4 e tenho aqui no iPhone XR, pasmem, que ainda está grande essa versão, muitas correções aí, muitas resoluções de problemas aí da Apple nesse iOS e veio aqui com um pouco mais de 473 megas, beleza? Então, já entra lá nos ajustes, geral, atualização de software para você poder baixar o iOS 17.4 beta número 4. Lembrando que essa aqui é uma atualização beta, uma atualização para todo mundo ainda, então, se você quiser instalar posteriormente o iOS 17.4, aguarde que vai chegar para geral essa atualização, beleza? Eu também tirei aqui uma screenshot aí do firmware do modem, então, eu estou aqui na versão 6.00.00, aqui nesse iOS ainda é 17.4 beta 3, eu vou entrar aqui nos ajustes, vou até geral e sobre, eu estou aqui na terceira versão do iOS beta 21e 5200d, é a versão que eu falei mais cedo, né? A versão que eu fiz a análise aí do iOS mais cedo, então, eu já coloquei aqui para baixar, para atualizar para o iOS 17.4 beta número 4, ele está preparando ali a atualização e aí mais tarde ou provavelmente amanhã, eu já faço um vídeo com a análise e o que eu encontrar de novidades nesse iOS. Se você atualizou o seu iPhone, comenta aqui embaixo que eu quero saber aí como que está essa versão aí no seu iPhone, beleza? Vou ficando por aqui, tamo junto, um forte abraço, fique com Deus, valeu e fui!